É o vilão dos looks, te levo bora pôr madeleão Eita novinha gostosa da bunda golosa da pala Caxota de frente pra tua pala Desce no chão, bate com bucetão Me deixa o galudão pra tacar o pirocão Desce, 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 a porra do bucetão Copa, 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 vem jogando pro ladrão Desce, desce, a porra do bucetão Copa, 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 vem jogando pro ladrão Desce, 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 a porra do bucetão Copa, 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 vem jogando pro ladrão Louco de moleque lança, fica de coque, toma, toma Louco de ver何 que eu sou Fico de lá, difico de cá aqui Toma Eita novinha gostosa da bunda, golosa da pala, caixota de frente, patroa pala, desce no chão, bate com o bucetão, me deixa o galudão pra tacar o pirocão Desce, 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 a porra do bucetão, copo, 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 vem jogando pro ladrão Desce, desce, a porra do bucetão, copo, 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 vem jogando pro ladrão Desce, desce, a porra do bucetão, copo, 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 vem jogando pro ladrão Louca de moleque e lança, fica de quarto e toma, toma Louca de moleque e lança, fica de quarto e toma Fica de quarto e toma, toma, toma Fica de quarto e toma